Procurando imóvel para realizar o sonho da casa própria ou para investir, a sua oportunidade chegou. Vem aí o primeiro feirão de imóveis mirante. Uma oportunidade única para adquirir sua casa ou lote em condomínio fechado, com descontos imperdíveis e a qualidade mirante e empreendimentos. Somente nos dias 1, 2 e 3 de março, no Partage Shopping Marabá. Mais informações no 94 992288648. Venha para o primeiro feirão de imóveis mirante. Venha para o primeiro feirão.